Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele combo desde hoje, gosto assim, Brasil? Bora! Não poderia faltar, não é mesmo? E bora falar de Oxente Aninha, que apelou no vídeo, hein Aninha? Que título foi a Kelly, mulher? Minha rotina grávida morando sozinha na roça. O quê? Como? Que babado que eu perdi, hein? Morando sozinha, gente? Teu marido não só foi trabalhar, não, mulher? Que babado é esse? Agora todo marido que está trabalhando fora, a mulher tá morando sozinha. Passada e engomada, hein? E só falta no próximo título, colocar que é mãe solteira, mãe solo. Só falta essa, porque morando sozinha já tá, né, gente? De passada e engomada. Mas a única coisa que teve de interessante ali, realmente foi só o título. Porque o vídeo foi só aquela arrumação de sempre. E os inscritos lá não gostaram dessa apelação, não. Porque muita gente ficou perguntando, o que aconteceu com o Rafael? Se a Aninha tinha se separado do Rafael. Pois é, né? Mas era isso que ela queria. Engajamento, né, gente? Menos é mais, para que tá feio. Apelou bonito, hein, mulher? E bora falar agora de mãe de dois. Pois é, gente. No começo do vídeo, tava ali Lailinha. Ela disse que a Lailinha estava comendo uva. E ela estava lavando roupa. Pois é. Passada e engomada. E o vídeo foi fazendo comida para a família. Mais uma coisa que me chamou a atenção, gente. De vez comida para todo mundo. A única pessoa que não apareceu ali foi a Lu. Pois é. Pois a Lu não estava lá. E o que acontece? Deixaram a bagunça toda para te lavar, gente. Isso não se faz. É falta de educação. A não ser que a Di tenha pedido para ninguém fazer nada. Para ela ter conteúdo. Que eu não duvido muito. O povo encheu o bucho. E meteu o pé. Nem falo nada de manhinha. Porque manhinha, gente. É quem mais faz coisa, não é mesmo? Mas tinha Lucilda, tinha Diva. Podia dar uma mãozinha para a Di. Para lavar aquela louça, né, gente. Passada e engomada. Dessa vez eu vou defender a Di. Não custa nada comer na casa dos outros. E ajudar na limpeza, né. Porque é o correto a se fazer, gente. Isso é falta de educação. Comer e meter o pé. Independente se seja mãe, irmã, tia, tio, amiga. Isso não se faz. É muito feio. E bora finalizar com a Oxe Master. A Oxe menina. Que seu último vídeo foi o que, Brasil? Mato, mato, mato. Mostrou fazendo tapioca. Mostrou umas comprinhas que fez. E só isso, Brasil. Acabou-se. Acabou-se o vídeo. Foi só isso. Eu fico passada, viu, gente. Pois é. E lá no Instagram. Ela estava falando dos preços da Expocrato. Que está muito cara. E ela fazendo um sinalzinho que não pagaria o preço que estão cobrando, gente. Mas já era de se esperar. Porque economizar é com ela mesma. Não é mesmo, Brasil. Passada. Então é isso, titioquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima.